Fala, galera! New Way Cast! O podcast New Way. Fala, galerinha do New Way Cast! Eu sou a Erika do Douglas. Eu sou o Douglas da Erika. Especial Mês das Crianças. Todo sábado a gente tem um encontro na Atitude TV às 18 horas. Eu te espero. E nesse mês, nosso podcast está uma delícia, uma gostosura, porque nós temos aqui a Cakes ou Cookies. Presenteando todos os convidados, todos que estão aqui com essas delícias maravilhosas que você pode ter aí na sua casa. Faça contato, solicite para o seu evento que vai, tenho certeza que vai dar um show. Verdade. Se ainda não segue a gente lá nas redes sociais, já falou? Já está em pecado. Pede perdão agora. Tem que seguir. Arroba, sou New Way e arroba Ministério da Família, IBA. Isso aí. E hoje nós estamos com mais, mais convidados especiais, ilustres. Ela, nas horas vagas, é cantora. Hum! Ela é empreendedora, ela já tem o próprio negócio dela, ela é ginasta, ela faz balé, ela tem muitas habilidades, tem nove anos e é muito conhecida na Igreja Batista Atitude. Ela é Lavine Andrade, seja muito bem-vinda. E ele, um craque internacional do futebol, já com nove anos, daqui a pouco está fazendo dez. Verdade. Já está dando um show de bola, vai ensinar você também. Fera na escola, não tem pra ninguém, é nota dez. Ele usa a camisa dez no futebol e tira dez na escola. Verdade. E acima de tudo, é o orador oficial. Orador, é isso mesmo, ele ora por tudo e por todos. É verdade. Todos os eventos, ele está lá para orar, para levar a mensagem, a paz e falar, anunciar a salvação. Nós estamos aqui com Matheus Martins. Bem-vindo, sejam muito bem-vindos. E aí? Fala, obrigado. Está feliz por estar aqui? Sim. Muito. Muito? Eu não sei se a mãe obrigou a estar aqui, sabe, gente? Eu não sei, não. Eu fiz o convite, você aceitou? Sim. E você? E Matheus? Também. Também? Não foi sua mãe que mandou vir, não? Nem seu pai? Não. Não, né? Não, então tá bom. Vocês são irmãos? O que vocês são? Amigos. Amigos irmãos? Ou irmãos amigos? Bugou. Irmãos sameses? Sim. Vocês nasceram juntos, barriga diferente? Sim. É? Eu não sei explicar. Não sabe explicar, não, né? Vocês são amigos desde a barriga? Sim. Como que é isso? É. É uma amizade desde quando você nasceu. E essa amizade veio antes, veio de quem? Das mães. Das mães. Das mães e dos pais, né? Sim. Ô Matheus, é verdade que você ora por tudo e por todos? Sim. Por quê? É muito tranquilo orar pra você? Você não tem vergonha? Não. Não? Não dá pra ter vergonha de Jesus? Não. Nem pode, né Matheus? É, nem pode. Por quê? Você é grato por Jesus? Sou. O que ele fez por você? Ele se crucificou pela gente. Se crucificou, é verdade. Morreu na cruz por mim e por você. E aí, Lavínia, o que você acha disso? Lavínia, você tem vergonha pra orar? De vez em quando eu tenho. De vez em quando tem. Puxa o microfone pra você, tá? De vez em quando? Sim. Ah, mas você não tem vergonha de cantar. É verdade que você toca teclado? Sim. E que você canta em inglês? Sim. Você já cantou com a Ana, né? Que tá aqui na nossa equipe, lembra? Já. Foi muito legal, não foi? Então tá bom. Matheus, como é que é? Fala aí quem é seu pai e sua mãe. Meu pai é o Gilmar. Super conhecido, Gilmar. Todo mundo nessa igreja conhece, fora dessa igreja. E minha mãe é a Patrícia. Super conhecida. É. Pros dela, né? É. E você é tímido? Não. Não? Não, senão ele não ia orar. Você não tem vergonha? Não. Muito bem, gente. Sem vergonha. Isso aí, não pode ter vergonha de Jesus, né? O que a Bíblia fala, Lavínia? Os tímidos herdarão os céus? Não. Não pode ter vergonha de falar de quê ou de quem? De Deus. Não pode ter vergonha de falar de Deus. Tem que falar do amor de Jesus? Tem. E o que você faz com aqueles que não conhecem a Deus? Ensina. Isso. Pede para ir para a igreja, para aprender sobre a Palavra de Deus. Convida para ir, se você tiver uma célula, convida para ir para a sua célula. Olha o Matheus lá, ó, orando. Vai aparecer aí algumas fotos, né? Mas aí, o que vocês gostam de fazer? O que você gosta de fazer, Matheus? Fala aí para a galera. Gosto de jogar futebol. Futebol, nas horas vagas ou sempre? Sempre. Sempre, né? Cada dia você vê que está melhorando? Sim. E a Lavínia? Fala aí, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de brincar. Eu gosto muito de esporte. E eu adoro fazer ginástica também. Nas horas vagas? Sim. Também um pouquinho no final de semana. Final de semana? Final de semana. Quem gosta de estudar? Eu. Perceberam, né? Perceberam, né? Você gosta de estudar, Matheus? De verdade? Gosto. Sua mãe e seu pai não mandam você estudar, não? É você que estuda? De vez em quando eu gosto, mas de vez em quando, né? Sempre. Qual é a sua matéria preferida? Fala a verdade. Fala aí. Qual é a matéria preferida? Fala. Eu não gosto. Fala. Todos queremos saber. Você de casa também. Qual é a sua matéria preferida? Nenhum. Jesus amado. Você disse que era educação física. Me salva. Ué, você falou matéria. Educação física é uma matéria. Fez aí que você estava falando de matemática, geografia, ciência. Mas você falou pra mim que você gosta de história. História ou não? Não. Não? Não. Gente, olha, ela se formou e ela não gosta de estudar. Vocês têm que me ajudar em oração. E social study? Você disse que gostava. Um pouquinho. Eu fiz prava hoje. Espero que ela tenha tirado boa nota, igreja. Senão o final de semana tá no sal. Por quê? Ai, ai. Matheus. Não viu lá não que as areias são salgadas no social study? É, mas olha só. Se não estudar, não tem muito futuro, né? Tem que estudar. Matheus gosta de estudar, né? Qual a matéria que você mais gosta? Português. 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 Ah, ela pensou que era matemática, sabia? Português é de... Pelo menos uma criança disse que gosta de português. Porque todo mundo aqui falou que gosta de matemática, de números. E a tia não é boa em números. Você sabe, né? Quase que eu falei matemática. É? Porque é uma das duas que eu sou melhor, né? Porque o resto... Ah, você é boa em matemática? De vez em quando também. De vez em quando, né? Quando o papai... Minha melhor nota de matemática foi 95. Muito bem. Vamos dar uma salva de fala pra ela? Então, aquilo que a gente é bom, a gente tem que fazer o quê? Ficar melhor, né? Pra ficar bom, tem que fazer o quê? Estudar. Repetir. Quantas vezes? Mil. O necessário. Mil vezes. O necessário. Mil vezes é o que o pai dela diz pra ela. Mil vezes. Por quê? Quanto melhor você é, você é melhor do que você todos os dias. E aquilo que você não é muito bom? Tem que melhorar. Pratica. Pratica ainda. Pratica. Pratica mais de mil vezes. Por quê? A Bíblia fala que o quê? O caminho que é pra ir pro inferno, ele é o quê? Fácil. É fácil. É fácil de fazer. É molinho entrar pro inferno. E pra chegar no céu? É difícil. Se dedicar. É apertado, é estreito. Então, tudo aquilo que é bom, é difícil. Entendeu? E como é que faz pra entrar no céu? Como é que faz pra entrar no céu? A gente tem que orar, louvar a Deus. Tem que aceitar Jesus no coração? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Aleluia. Fala, Jeová. Aleluia. E você lê Bíblia, Lavínia Andrade? Leio. Leio. Quando a mãe manda? Não. Mas leio. Mas lê. Ela lê. Não, o que eu falei? Eu leio. Você lê? Leio. É verdade que você faz devocional do pastor Josué? Aham. Você recomenda o devocional do pastor Josué? Fala lá pra... Fala pra quem tá em casa assistindo a gente. Qual a dica que você daria pras pessoas e pras crianças? Pra todo dia fazer um devocional. Todo dia fazer? E todo dia você faz devocional de verdade? Faço. Muito bom. Nota 10. Nota 10. Uau. E dá calada. Já tá ali na camisa do boneco. Verdade. Verdade. Muito bom. E aí, Lavínia? O que você diria pras crianças que estão assistindo a gente? O que elas precisam fazer pra Jesus ficar feliz? Vocês precisam ir à igreja, lógico, primeiro de tudo. Vocês precisam orar, ler a Bíblia, ter uma conversa com Deus, ter uma célula. São etapas. São etapas, né? Hoje você falou com Deus? De manhã? Não. E agora? A tarde? Você falou. Sim. O que você fez? Antes de nós começarmos. E também no carro você fez o quê? Um agradecimento. Foi, você agradeceu? Então você acorda todos os dias e fala com Jesus, Matheus? É, às vezes à tarde. Às vezes à tarde. Quando chega da escola. Você orou pelo seu pai ali? Como é que ia orar pelo seu pai? É muito bom. É? É. E por que todo mundo pede pra você orar? Por quê? Onde você vai e fala assim, ó, o Matheus vai orar. Por quê? Não sei. É? É. Será que você vai ser pastor? Talvez. Talvez. Uau. Você acha que as pessoas olham pra você e sentem confiança? Acho. Isso aí. Porque aí é por isso que elas pedem pra você orar. Que elas acreditam que você tem um compromisso com Deus. É. Ô, Matheus, quando Deus olha pra sua vida, o que que ele pensa? Ele olha e fala assim, tá ali o Matheus. Matheus, o que que você acha que Jesus pensa de você? Não sei. Que ele está muito feliz do filho dele. Você acha que ele está feliz, Matheus? Ele está feliz, Matheus, quando ele olha pra você? Ele dá um maior sorrisão, né? Igual aquele teu pai que estava dando ali quando tu orou. Ele olha e fala assim, tá ali meu filho amado. É. É. Eu também acho que ele está muito feliz com você. E Lavínia. E Lavínia. Quando Jesus olha pra você, o que que ele pensa? Não sei. Não sabe? Não sabe? O que que você é? O que que você é pra Deus? Uma grande mulher de Deus. Não, uma grande mulher de Deus. Você vai ser quando crescer uma grande mulher de Deus. Agora é uma grande criança de Deus. Você é princesa? Amada? Sou. É? Pedrinha de diamante. Pedrinha de diamante. É, você é minha pedrinha de diamante. É verdade. E quais são as três coisas mais importantes da vida, Lavínia? Fala aí pra todo mundo ouvir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Honrar e obedecer pra mãe. E ser gentil e amorosa com todos. Muito bem. O que foi que te ensinou isso? Minha mãe. E quem é? E a mamãe fala que você tem que falar isso todos os dias, não é? Antes de dormir. Antes de dormir. Verdade. E pra você, Matheus, quais são as coisas mais importantes da vida? É, agradecer. É, aceitar Jesus no seu coração. É, honra pai e mãe. E lhe a Bíblia. Muito bem. Que isso, hein? Vocês são crianças de Deus, hein? De verdade, hein? E quem olha pra vocês, assim, acredita que vocês são de Deus? Sim. E quando faz uma pirraça? Vocês fazem pirraça? Não. Não, né? Ninguém aqui briga. Todo mundo aqui é legal. É. Ninguém aqui desobedece. Ah, de vez em quando sim. Ah, de vez em quando sim. E na sua casa também é assim, de vez em quando? E faz o quê? Oi, gente. Ninguém nasceu perfeito, né? Ninguém nasceu perfeito, gente. E aí quando a gente erra, a gente faz o quê? A gente vai lá e... Conserta. O que é consertar? Refazer. Refazer. Porque você fez errado. Quando você faz algo de errado, o que tem que ser feito? Tem que refazer pra melhorar. Conserta, refaz e pede... Perdão. Isso aí. Se for com alguma pessoa, você pede perdão. Se for alguma coisa, você vai lá e conserta, não é isso? E devolve. Ela tá aqui, ó. Me desculpe. Pega a pessoa. Pede perdão pra Deus. Quando a gente peca, o que que acontece? Como é que Deus olha pra gente quando a gente faz algum pecado? O que que acontece? Ele fica triste, chateado. É? Sim. Mas aí como é que faz pra deixar Deus feliz? Pedir perdão e orar. Pedir perdão e orar. Pedir perdão e orar. E aí se a gente pede perdão, a gente tem que... Vai fazer de novo aquilo? Não. Não, né? A gente vai lutar pra não fazer. Toda vez que você lembrar que vai fazer, você... Opa, não, já pedi perdão a Deus. Eu não vou fazer mais isso. É, não dá pra ficar errando, pecando, pedindo perdão, né? A mesma coisa aí. O tempo todo. Daqui a pouco a gente nem vai acreditar mais no perdão. É... E esse aí tá pedindo perdão, mas não... Vai fazer de novo daqui a dois minutos. Então, quando a gente pede perdão... O que que fazem com você que você não gosta? Que te deixa triste? Depende. Aonde? Aonde? Não, é a resposta. É onde você quiser. Em casa, na escola... Não sei. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Normalmente, tem uma coisa que as pessoas fazem que você não gosta. Em qualquer lugar. É só pra todo mundo saber. Me irritar. Ah, não pode irritar ela, gente. Não pode contrariar, né? Não pode contrariar. Irritar é contrariar? É isso? Tem que fazer tudo que você quer? Eu fico muito chateada quando me deixam irritada. E quando você irrita os outros? Irrita ninguém. Que benção, né? Ela não irrita ninguém, Matheus. Imagina, né? Matheus até riu agora. Matheus, você gosta dela, né? Fechamento? É fechamento? Gosta muito dela? Gosto. Você gosta muito dele? Sim. Então, é quando... Se o Matheus te irritar, vai ficar irritada por aí da vida? Não. Não, depois tu esquece e vai lá e dá um abraço, né? Sim. O que o seu pai faz que você mais gosta? Brincar comigo. E o que a sua mãe faz que você não gosta? Esquece que ela tá aqui. Aproveita agora, vai. Ela não tá nem ouvindo. Sua mãe não faz nada que você não goste? Não sei. Não vou nem perguntar pra você. Porque o Matheus... Você queria falar? Você quer falar? Tem que perguntar. Perguntar o quê? Tem que ser justo com todo mundo. Não, mas aqui... Eu que sou apresentadora, eu pergunto o que eu quero. Então, eu não vou falar nada sobre mim? Meu podcast e minhas regras. Meu jogo e minha fé. É. O que você faz que você não gosta? O que eu faço, seu pai, que você não gosta? Pode falar. Quando você não brincar comigo... Quando eu não brinco com ela. Eu não sou muito de brincar, né? E quando você... Eu gosto de ler. Você não gosta de ler? Mamãe gosta de ler com você. Aí, vamos negociar. Isso aí. Lê comigo que eu brinco contigo. Brinca comigo que eu leio contigo. E o que seu pai faz que você não gosta? Fechamento. Tá rindo, Matheus? É o leite que eu faço, né? Ah, tem o leite que o papai faz que você não gosta. Não é? Tá. Só isso? Só isso. Ah, tá. Muito bom saber, Matheus. E a parte que gosta? Eu também quero falar coisas boas. Então, fala as coisas boas. O que você gosta? Eu gosto que o papai jogue um comigo. Mesmo quando você rouba? Eu não roubo! E quando você perde? Fala, eu emprego habilidades que eu escondo. Fala. E quando você... E quando você... E quando você perde? Fica chateada. Fica chateada, você chora? É isso que ela não gosta. Ela não gosta de deixar ela chateada. Então, não pode ganhar dela. Tá. Tá. Entendi. Entendi. Beleza. E quando a gente sem querer ganha? Tu fica chateada? Às vezes eu ganho sem querer, né? Não tem como ganhar sem querer? Tem sim. Às vezes eu erro e ganho. Matheus, o que você pensa? Como que vai ser? O que você pensa? Como que será a sua vida daqui? Daqui por uns anos, quando você estiver maior, adolescente, adulto. Como que você acha que vai ser o Matheus? Acho que vai ser um... Fala aí alto pra... Acho que vai ser um Matheus muito bom. Vai ser um Matheus muito bom? Por quê? Porque eu... Porque eu vou estudar muito pra ser uma boa pessoa. Hum... Então você vai ter um bom futuro. Vou. E você pensa em casar e ter filhos? Sim. Quantos? Dois. Dois. Mas você é filho único? Sou. E é bom? É. Não tem ninguém pra brigar, nem dividir, nem pegar suas coisas? Não. Tu sente falta? Não. De um irmão? Não? Não. Tranquilaço. Super bem resolvido. De boa, né? Isso aí. É só não... Acho que seu time é muito uma boa escolha. É sim. É sim? É. Eu concordo com a mamãe. E Lavínia, e você? Como que você acha que vai ser quando você estiver adulta? Como que a Lavínia vai estar? Primeiramente, bonita. Bonita. Hum? Hum? O que é ser bonita? Explica pras pessoas que estão em casa, que a mamãe te ensinou. O que é ser bonita? Não adianta ser bonita por fora, mas tem que ser bonita por dentro. Bonita por dentro. Tem um bom coração. Tá. O que mais? Hum... Hum... Você é igual a minha mãe, que ajuda as pessoas. Hum... Você vai estar casada com o filho, com o marido, quando você estiver adulta? Não. Você quer? E você quer ter mais de um filho? Não. Só um? Que isso. E a família Andrade? Não vai... Seu pai que tem um monte de neto. Vamos fazer um filho, um time de futebol. Não. Que exagero. Que exagero. Não, né? E você gosta de ser filha única? Não. Não? Então você não pode ter só um, né? Você queria ter irmão ou irmã? Não. Fala pras pessoas que estão em casa que não conhecem a sua história. A mamãe podia ter filho? Não? Que triste. E o que que Deus fez? O que que Deus permitiu? Minha mamãe perdeu três. Três o quê? Três bebês. Mas aí depois veio o quarto, que fui eu. E Deus deixou eu viver. Não deixou eu ir junto com os meus irmãos. Estão lá no céu, né? Sim. E você é grata por isso? Sou muito. Muito? Muito. Você é um milagre? Sou. E o que que você diria pras mamães que estão em casa assistindo e que não tem filho ou que perdeu igual a mamãe? O que que você diria pra elas? Dá um recado aqui nessa câmera pras mamães que estão ouvindo agora. Não fiquem tristes. Você ficou triste? Fiquei quando eu perdi. Mas eu tive fé. Muito. Muita. Fiquei muito triste, chorei. Mas eu tive fé. Então vocês, mamães de casa, não fiquem tristes, mas tenham fé igual a minha mãe e vão orando e pedindo pra Deus. Que aí ele atende o desejo? Sim. É só acreditar em milagre, né? Sim. Minha mãe teve muito esforço. Muita fé. E você, Matheus, você é um milagre? Sou. Sou? É? É. Por quê? Porque antes de mim minha mãe ia ter... Fala alto que a tia não tá ouvindo. Porque antes de mim minha mãe ia ter, acho que era dois gêmeos. Sua mãe engravidou de dois gêmeos? E aí perdeu? Uhum. E ela ficou triste? Ficou. Seu pai ficou mais triste? Acho que sim. Eram dois meninos ou duas meninas? Menino. Dois meninos? Seu pai só faz menino, né? Só moleque bom. E aí? O que que... Eles continuaram tentando? Sim. Então vocês dois são milagres? Sim. Que lindo, que história bonita. E o que que você diria para as pessoas que estão em casa precisando de um milagre? É para não desistir, que uma hora você vai conseguir. E o que que elas têm que fazer? Orar e agradecer a Deus. Orar e agradecer. Isso aí, a gratidão é acima de tudo, né? Uhum. Então vocês dois são muito gratos a Deus porque ele deixou vocês viverem. Sim. Então a vida de vocês tem que ser uma vida que agrada a Deus. Na Bíblia, sabe quem foi consagrado a Deus? Porque a mãe não podia ter filhos? Quem? Esther. Não, profeta. Que Deus chamou... Que Deus chamou ele. Quem? Samuel. Samuel, Samuel. Agora Deus fala assim, ó. Mateus, Mateus. Lavinia, Lavinia. Eu falei baixinho porque eu estava em dúvida. Estava em dúvida. Mas não tem problema não. Quando eu falar, mesmo que erre, você repete. Isso aí. Ei, errei. Não, calma aí. Não era esse não. Era o outro. Ô, Mateus, qual é o personagem da Bíblia, a história da Bíblia que você mais gosta? A de Jesus. Jesus? Jesus. Qual parte de Jesus? É porque ele sempre pregava a palavra de Deus para várias pessoas. Tem alguma parte da história de Jesus que você mais gosta? Eu gosto de todas. De todas? Muito bom. Muito bom. Você gosta de Jesus quando ele era só filho de Maria e José ou depois que ele passou? Primeiro Jesus foi homem igual a gente, assim, né? Aí depois... Qual é a parte que você mais gosta? Quando ele começa a orar, falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Então por isso que você faz isso, né? Uhum. Entendi. E você, Lavinia? Qual a história da Bíblia que você mais gosta? Eu gosto que... Eu não acho bom. Ah, pode falar. Quando ele morreu na cruz por nós, mas depois ele ressuscitou. Essa parte é boa. Ah, é. Você chora quando você vê lá, né? Você não gosta de... Não, então... Eu tenho nervoso. Eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver ele morrendo, né? Lá na cruz, você não gosta de ver na Páscoa? Eu não gosto. Você fica triste? Por quê? Você sofre quando você lembra que ele foi crucificado? Eu não gosto de ver ele sofrendo. Não gosto de ver ele sofrendo? Não gosto de ver ninguém sofrendo, porque... É ruim. É triste? É. Então você não vai fazer ninguém sofrer, né? Você ficou emocionada? É? Por quê? Você lembrou de Jesus na cruz? Então você nunca vai abandonar Jesus? Até morrer? Até ficar velhinha? Porque Jesus fica triste quando a gente abandona ele. Entendeu? É como se ele estivesse ali na cruz morrendo e a gente fingindo que não está vendo e deixa ele lá sozinho. É verdade. E quando você crescer, o que você vai ser, Lavinia? Amada por Deus. Você já é amada por Deus. Mas o que você vai ser? Vai ser mais ainda. Mais ainda. O que você vai ser? Uma grande mulher de Deus. Uma grande mulher de Deus. E qualquer coisa, né? Que você fizer, a primeira coisa que tem que ser é... Uma... Grande mulher de Deus. Isso aí, não importa. E o Matheus? Quando você crescer, o que você vai ser? Você é um homem forte na palavra do Senhor. Um homem forte na palavra do Senhor. Amém. Que isso, hein? Que lindo. O que vocês diriam as crianças que estão assistindo a gente? Qual o recado que vocês querem dar para essas crianças que estão assistindo a gente? Para ler a Bíblia todos os dias. Leiam a Bíblia todos os dias. As crianças e os pais das crianças? Aham. E falem com Deus. Falem com Deus. E me diz uma coisa, vocês gostam da célula Kids? Vocês participam da célula Kids? Sim. E é legal? É. Manda um beijo aí para a tia aqui do Kids. Quem é a tia de vocês? Rebeca. Hoje é a Rebeca. Quem é a tia? Amanda. Tia Amanda. Manda um beijo aqui para ela. Um beijo, tia Amanda. Tia Amanda. E ela está grávida? Sim, de sete meses e pouco. De quem? Da Esther. Da Esther. É verdade, é verdade. Quando vocês crescerem, vocês vão trabalhar na igreja? Vocês vão servir as pessoas? Eu vou ser igual você e o papai. Mas aonde você vai servir as pessoas? Qual área? O que você pensa? Tia falou que não quer servir no Kids. Quer servir aonde? Não sei. Não sabe? Cantando? Cantando? Pode ser. Pode ser. E você, Matheus? O que você pensa fazer? É pregando a palavra de Deus para as outras pessoas. Uau, gente. Tem um pregador aqui na nossa frente. Então, quando forem convidados, a Lavinia vai lá, toca, canta e você prega. Não é isso? Pode ser? Pode ser? Vou convidar, hein? Para você levar a palavra, hein? Já tem uma dupla. Já tem uma dupla, gente. Olha isso. Vamos unir ali os dons e talentos e vamos usar para o Senhor. Uma nova igreja aqui, né? Vamos abrir uma igreja. Pronto. Uma nova atitude. Matheus, quem é Jesus para você? Jesus é tudo de bom para mim. Tudo de bom? Quem é o Gilmar para você? Uma pessoa muito especial que muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas conhecem. Gilmar é quem? Meu pai. Seu pai. E quem é a Patrícia para você? É uma pessoa muito especial e amada. Muito especial e amada? E carinhosa. Carinhosa. Verdade. Verdade. E você, Lavinia? Quem é Deus para você? Amado. Amado. Soberano. Soberano. Ele fez tudo por nós. Faz tudo por nós. Verdade. E quem é o Douglas para você? Especial. Engraçado. Que isso? É verdade. Inter. Não consegue falar. Ela fica emocionada e não consegue falar. Papai gosta, né? E quem é a Erika para a Lavinia? Amada também, igual papai. Não engraçada. Tá. Amada não é engraçada. Rapidex, né? A mamãe não é engraçada? A mamãe não é legal? De vez em quando. De vez em quando, gente. Matheus. Você me ama? Você me ama? Sim. Então tá bom, né? Lógico. Por quê? Lógico. É, porque você me carregou por nove meses. Você dá comida, compra as minhas roupas, sapato. Te dou amor, carinho. Saúde. 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 Ah, tá bom. Estão preparados? Para quê? Vai entrar uma surpresa. Aqui, no New Waycast, sempre tem uma caixa com uma pergunta bomba. Como vocês são crianças... Como a gente não pode explodir vocês, então a gente não botou a bomba. Os adultos sabem responder perguntas difíceis. A Madu, que é da nossa equipe, tá aqui e trouxe a caixa misteriosa. Misteriosa. Ah, já tá de olho. Já tá de olho. Ninguém sabe que tá aqui. Só eu e a Madu. Não, tá de olho, não é na caixa. E aí, a pergunta é, para o Matheus, primeiro, você quer dois reais ou a caixa misteriosa? A caixa. A caixa? Tem certeza? Você nem sabe o que tem ali, hein? Se tiver aqui um inseto, se tiver um inseto... Naquela caixa, pode ter coisa ruim. Ele é corajoso, ele é corajoso. Você é forte e corajoso? Vamos abrir, então, a caixa para o Matheus Martins. Olha, até que a produção foi muito legal. O que é isso? Uma caneta. Uma caneta. Não, é? Não. É muito legal. Um lápis? Um lápis inteligente, é isso? Eu acho que é uma lapiseira. Isso. Você gostou? Você ficou feliz? Gostei. O que é que é isso? Você fez uma boa escolha, Matheus Martins. Você que gosta de estudar, que é estudioso. Muito legal. É um lápis? Uma caneta? É algo inteligente. Uma lapiseira. Uma lapiseira. Parece aquelas canetas do passado, que bota na tinta, a pontinha ali. Ah, que escrevia assim com a pena? É. Eu acho que é um lápis. Aquele lápis que você não precisa fazer ponta. Toma, é isso. Eu acho. Não sei se é esse nome. Lápis que não faz ponta lapiseira, né? A pergunta para Lavine Andrade. Lápis infinito. Lápis infinito. Deixa eu ver. É muito moderno. Eu quero ver. Lavine Andrade. É dele. Ele fez uma boa escolha. Estou nem vendo o ponto. Você quer dois reais ou a caixa misteriosa? Você gosta de dinheiro? Mas eu quero a caixa. Vai ter alguma coisa boa. Eu soube que você está vendendo pulseiras e que você faz essas pulseiras aqui. Como é que faz para te contratar? Manda o quê aqui? Manda o quê? Manda uma mensagem. Manda uma mensagem para minha mãe. Mas o Pixie é meu. Não, é meu. As pessoas fazem o Pix para você e você me dá o dinheiro. Você já é vendedora na escola? Quanto que você vendeu hoje na escola? Ela quer falar. Quanto de reais você vendeu hoje? Eu soube que você fez boas vendas hoje. Foi 50 reais? 50 reais você vendeu? 55. 55. Mas aí você dá o dízimo? Toda vez que você vem ao culto, você dá o dízimo? Dízimo? Sim. E você, Matheus? Também. Também? Você tem mesada? Tenho. Muito bom. A gente tem que honrar primeiro a Deus, né? De tudo que a gente ganha, a gente tem que dar o dízimo, a oferta, não é? Então vamos lá? Eu quero uma coisa legal também. É o quê? O que você acha que é, Matheus? Aquele kit lá de fazer pulseira. Kit de fazer pulseira? Acho que não. Acho que não. Vai, Douglas, mostra. Tá quente. Ai, gente, eu não sei se a produção foi legal. Vamos. É o quê, Lavinia? É a barriga de Harry Potter. É a Finny? Ah, não é minhoca, não? Eu sei que era minhoca. E você gostou? Gostei. Deixa eu ver. Você quer a minhoca? É o raio. É? Ah, é o raio. Tá escrito. Tá escrito. Não dá pra ler. O papai tem que botar... Você gosta de doce? Gosto. A sua mãe deixa você comer doce? Pode comer doce? Esses doces aqui pode comer? Pode. Pode. Tem o dia do doce, né? Não pode comer doce todo dia, né? Sexta-feira. Sexta-feira. O Matheus não come doce. Não. Não gosta, né? Por isso que ele ganhou um lápis, né? E tudo bem. Gosto da... Tá. Antes da gente finalizar, eu queria que você cantasse uma música que você cantou, que abençoa as famílias. Que o Matheus vai orar. Vamos lá? Canta com o papai. É que vocês estavam cantando. Para as crianças que estão em casa assistindo a gente. Tem várias. Então escolhe uma. Escolhe uma aí. Uma que você sabe mais, tranquilão. Inglês. Inglês. É. Do jeito que você quiser. Vai lá. Vai lá. Então vai. Fica aqui, pertinho do microfone. Vai. Tchau. 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 Que lindo, gente. God still count my blessing. Vai, canta com ele. All that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Aleluia. O que você estava cantando? Para quem está em casa assistindo a gente, está se perguntando, né? Porque foi em inglês. O que você cantou aí? É. Ai, não me lembro quando o milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim. Que lindo. Então, Deus abençoa infinitamente, não é isso? Vamos aplaudir a Lavinha, gente. A equipe vai aplaudir a Lavinha. Matheus, você vai orar pelas crianças, né? Desejando aí um ótimo mês do dia das crianças e vai abençoar as crianças e as famílias. Pode ser? Vamos orar? Jesus, abençoe todas as crianças que estão assistindo esse podcast. Abençoe o mês das crianças delas. Faça que esse mês delas seja o mês mais incrível da vida delas. Amém. Abençoe elas. Faça o que você nunca fez na vida delas. Amém. É por isso que eu oro e te agradeço por mais um dia e por mais um podcast. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um aplauso de Matheus. Bem, quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito legal. Vocês gostaram? Sim. E acho que quem tá em casa assistindo a gente, gostou? Sim. Muito bem. Então, quero agradecer a sua presença. Quero agradecer a sua participação. E quero pedir que você compartilhe esse podcast com mais famílias, com mais crianças, com mais pessoas. Para que elas sejam abençoadas e instrumentos de Deus, assim como Mateus e Lavinia. E você que tá à espera do seu milagre, não perca a sua fé. Creia que o Senhor é o mesmo de ontem e hoje e será eternamente e que Ele realiza milagres na sua vida. Não é? Então, vamos falar. Tchau, gente. Até a próxima semana. A gente se encontra, mas antes de nós terminarmos, eu quero mandar um beijão para a tia Dida e irmã da... Cris, da tia Cris. Da tia Cris. Por quê? Por quê? O que ela gosta? Fã número um do nosso podcast. Ela é fã número um do nosso podcast. Se você ainda não é, vem ser também e vem assistir, hein? Tchau, gente. Meu podcast, muito bom. Tchau. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.